Sejam mais do que bem-vindos a essa atividade, eu sou o Anônimo 11 e eu sou o Senha 23 e eu sou o Victor do canal Nerd Verde. E na atividade de hoje, nós iremos fazer os 5 melhores desenhos da TV Globinho. E aí, o que vocês acharam? Ficou bom ou não ficou? Acho que ficou bom. A TV Globinho era um programa de televisão infantil produzido e exibido pela Rede Globo. Mas vamos dar alguns avisos aqui. 123, por favor. O aviso é... Padrinhos Mágicos... Está bonito esse canal. Espera, o quê? Eu sei o que vocês estão pensando. Padrinhos Mágicos passava na TV Globinho. Gente, Padrinhos Mágicos apareceu em dois vídeos, então não vale a pena aparecer em outro. Então vamos começar agora mesmo. Você é do tempo da TV Globinho? Com certeza você já ouviu falar desse desenho. Inuyasha, sendo um anime que fala sobre um meio yokai que deseja se tornar um yokai completo. Isso é um pequeno detalhe de toda a série. Esse anime ensina que em um mundo de preconceito, uma pessoa pode fazer a diferença. E no geral, eu diria que esse anime tem tudo. Ação, romance, aventura, lição de vida, amadurecimento e por aí vai. Bom, estou tentando não dar spoiler, então vamos passar para o próximo. Nerdverse, manda ver. Eu vi, você viu e quem não viu não sabe de nada. Estou falando das três espiandos e mais. Começou sendo um desenho para chamar a atenção do público feminino. Porém, nós, nós homens, continuamos assistindo porque é um desenho bom. E o desenho ficou tão bom que evoluiu a ponto de chamar a atenção de todos os públicos, sendo feminino ou masculino. Tendo três melhores amigas lidando com a dificuldade de qualquer adolescente. E qual seria a dificuldade de qualquer adolescente? Espinha, não, não, não a delas. A diferença dela para outros adolescentes é que eles têm que salvar o mundo. E encarando os mais estranhos vilões que eu já vi e usando armas incrivelmente avançadas. Este desenho eu deixarei para o top 3. Estou falando de Caverna do Dragão. Porém, é bem divertido ver ou rever uns episódios só por assistir mesmo. É interessante ver seis jovens que vão para um parque de diversão e acabam acidentalmente parando em outro mundo. E mesmo estando dispostos a ir para casa, acabam ajudando inúmeras pessoas pelo caminho. É bem interessante se pararem para pensar, é muito interessante. Porém, eu ainda recomendo vocês não se apegarem demais. Pois como não tem um final, dá um pouco de agonia você chegar até lá e acaba sendo que não tem um fim. Dragon Ball GT Embora seja a ovelha negra da franquia, acabou sendo um arco na infância de muitos. A história começa mostrando Goku treinando seu novo discípulo e futuro rival. Em outros acontecimentos, Goku acentuadamente vira criança por causa das esferas do dragão. E parte numa aventura para achar as esferas espalhadas pelo espaço, sendo uma continuação alternativa de Dragon Ball Z. Acabou não fazendo muito sentido, uma coisa ou outra. Porém, teve momentos memoráveis que vale a pena assistir. Chegando ao top 1, as aventuras de Jack Chan. Que fala sobre um arqueólogo que passou de arqueólogo para quase ninja, lutador de karatê, agente secreto e por aí vai. É claro que dependendo do ponto de vista, ele é quase um super herói. Ao lado de sua sobrinha Jade, que é pra lá de empolgada com coisas mágicas. É claro que não podemos esquecer do seu tio, que acaba se mostrando um grande mago. Esse desenho vale muito a pena ver desde o primeiro episódio, pois todos os episódios têm ligação com o outro. É divertido, tem muito a ensinar, tem ação, aventura. Eu sei que muitos que viram amaram e eu sei que se você não viu, você não vai se arrepender. Então pessoal, por hoje é só, muito obrigado. Espera, e quanto a divulgação especial? Ah, é, eu tinha esquecido disso. Bom, cada um vai pegar um papel e vamos fazer uma divulgação de 3 canais hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Contemplem o Pedro Gamer 456 BR2. Ah, fala sério. É sério, tá escrito aqui. Esse canal traz de volta o desenho Mad TV. Eu sempre gostei da Mad. Achei interessante ele trazer todos os episódios de volta. E tem até outras coisas, como o melhor Dragon Ball. E esse que eu não conheço bem, o Esquadrão Força Total. Eu não tenho uma ideia de um canal para divulgar. Sabe qual é o meu que chegou a mil inscritos, mil inscritos. E um atento a toda a galera que se vê no meu canal. Se inscreva e deixa o seu like. Falando em canais que estão chegando aos mil inscritos, tem um canal chegando bem perto dos mil. Dia a dia com a Sofia. Tendo 988 inscritos. Corram lá para ajudá-la. Chegará uns mil. Vamos lá, pessoal. Temos que ajudar ela. Temos que ajudar o Nerdverse. Temos que ajudar o Pedro, sei lá das quantas. Então, vamos nessa. Anônimo 11. 123. Eu sou o Victor do canal Nerdverse. Saindo no estilo... Legenda Adriana Zanotto